alô alô não deu um prova 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 Olá, olhou, olhou, olhou! Wizzle, Luciano, Rino, Tudor, Marius, Cristiano, Alex, Bogdan, Naruto, salut, salut, Ionut, Anthon, eu vamo tu! Olá, olhou, olhou, como é o vida? Long time OC! olá 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 Se lása, Cosmin! Sustã-per-sustã! Góvitã-o! Safin! A scris-o duas PMPL. Acum, não é? Não é, não é? Não é, não é? Não é, não é? Ah, a scris PMPL, PMPL, não é? Ah, ia, zic! Ah, ia, zic! E gâgã, bã! Sustã-s cã... Ah, bãi, da, bãi! Am început bine, bãiți? Ah, e? Sustã-s cã, rezolvã-m, nu-i problemã! Nu-i problemã, frate! Vreau să zic, playing PMPL, scream! Am scris... Nu stiu cum ai rezolvat-o. Gâgã, bã! Gâgã, bã! Gâgã, bãi, dã-tele cã, bãi, bãi! Gâgã, bãi, bãi, bãi! Ei inceput, am fã. Imediat fixã-mã bãi, imediat! Avedã puãin ticã rãbdare, timabile. Pai cã e tehnologie, stã-ti cum e. Não é mais grave, o que é que eu faço? Eu vou me ajudar, não vou mudar, eu vou me ajudar, eu vou me ajudar, edit, playing, ah, da, da, adevar-o, eu vou fazer isso, frate, playing assim, bam, bam, Eu tive o impacto, o impacto, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, por exemplo, eu vou te ajudar,ехá bravo, eu vou te ajudar, não vou te ajudar. E eu não sei se eu não sei agora, não sei eu não sei eu. Há de se ver com o like bêitinho. Se faz 50 de like. E a essa, se eu entrar e eu e eu não sei como esse. Não se pode ser. Não se pode ser. O que é isso? Estamos aqui! Eu digo que vai ser, irmão. O importante é que eu entendi o que é isso aí, eu digo... Não sei o que é isso aí, eu digo... Vai com like-o, bê! O que é isso aí? Eu não sei o que é isso aí. Eu não sei o que eu fico assim. Eu não sei o que eu fico assim. E eu não sei o que é isso aí. Eu não sei o que é isso aí. Mas você está voltando hoje, não tem problema. Olá, Demi. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Olá, Jokovic. Quem jogou hoje? Eu, Atis, Okta e Dori. ... Temzem0... ... A conquista România Se vai preocupar da equipa, mas o que é isso? O que é isso? Estou aqui Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, ah, vamos ver agora o que vai ser. Não pode jogar mais rato. O que é isso? Não sei, não sei, não sei como se chama. Olha esse aqui, não sei. Olha isso aqui, olha esse aqui. Salve Antonio. O que é isso? O que é isso? Ah, pelo amor, eu já acas. Já estou dormindo, é isso? Não sei como se comportam vocês... Não sei como se comportam vocês. e o panda a mulherista a mulherista a mulherista Não se pode assim, não se pode, é inacceptável. É inacceptável que se acontece assim. Eu não sei de que eu estou aqui. Eu não sei de que eu estou aqui. Eu não sei. Eu não sei. E aí é GK, GK. GK é fã... I amigualize-o. I amigualize-o, eu estou aqui, amigualize-o, eu estou aqui. Eu estou aqui, boys. Se adaptam um pouco refresh, mas a revenu. Eu amigualize-o, eu estou aqui... Eu estou aqui, eu estou aqui. E aí? Não escreveu 84 Nici de 50 não parece ser Não sei o que se întâmplou 38 de player Cãi mais são dois milhares Pânã na start Urata assim Auleu Não é ok Não é bom Não é bom assim 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 Deco-te a se dar um tag Octavian 2-3 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 3 3 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 8 8 9 10 10 10 11 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 16 14 15 16 15 16 16 16 17 16 O que é isso? É claro! É claro! Não sei o que são. Ssvp? Não, não é ruim. É bom, não é ruim. Deci, não é ruim. Não, não é ruim. Eu vou ver agora. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. 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 Eu não sei o que é, o sistema está estricado, está estricado o placa de base, eu sei. Obrigado, obrigado. Eu não sei o que é, mas o que é? De onde se revinou? Não plecam nicoatão. Da, se refocou toda a minha parte. Opreste o microfone, o tempo que é que é que é o escutão a unitá de todos. Ah, stai frate, que eu estou vendo. Não vou escrever, não vou escrever, efectivamente. E vina voastra, voi ati facut asta? Doamne, do... E gg, nu mai pot să respire jnemon de cascat. E o golantul foarte bună, știți? Bă, sunt bun, mă, frate. Sunt bun, jnemon. Vrame, scat live-ul. Ai de capul meu, ai, că nici da-tezi nu-i live, dacă e o dragul in lobby. Vă pup! Cu care ziuași? 4-5 fingers? Ui, 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 ui. Nu, cinima, nu mai mă bag super. Uuu, 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 uuu. Uuu, 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 uuu. A fost far o rel, bro. A fost far o rel, bro. Da, dacă mai entru. Cum vreți, ui, e diferent. E diferent. E diferent. Eu, bai, eu, e intufată bună, știi ce n-am potrivit. Mamă, ce poate pe băjet. Da. Ia, zi-mă, să vedeți toată propoziția asta. Am rămas în capre. Zi-mi să vedeți toată propoziția asta, jnemon. Ce? Ce ai cântat acuma? Nu știu. Zi-mi să vedeți toată propoziția asta. Nu, nu merge, nu merge, nu merge. Da, bă vreau să văd cum sună. E băiată, fată bună? Nu merge, koai, lasă-mă-n pati și nebun. Koai, vreau să văd cum se ude, nu știu cum se ude. Da, tu știi că genul, să vedeți gen... Nu-i chiar engleză, ca să fie genul, poți să traduci motamul. Bă, cum? Nu contează, nu trebuie să fie motamul. Dar nu merge, mă, nu merge. Nu, 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 nu. E găgă. Cântă numele din Sferele, acum. Căi pe paralel, bă. Gata, gata, gata. Hai să-ți dă-o locul, un like, băiții! Nu știu cum vorbește în Sferele s-o octași, nu? Decât foară terapă așa în jurături sau d-alea cei mai... Păi alea, atâta trebuie. Atâta trebuie în urs în limba. Adevărată. Cred că și ei octași în două semini de limbi. Limbi, în jurături și fraze și de-astea. Băi, azi, sărim după masini, nu? La unde sărim? 50. Salver? Da, sărim după masini. N-au sărni salver la... Ok, ok. E o soare aici, la ELO. Băi, ce zic că... Că aia vine până la ELO, da. Am cu mine unul. Sii, mă, știi, de subtil. Să-mi mă știu dacă e fan. N-ar fi. E pe paralel, bă? Da. Avem cu noi... E pe spanda care stiu dă acum în mără. L-am cu mine care vine. Venea unul cu mine aici, să nu mai văd. Avem bagiezele ăsta aici, bă. Da, dar sunt motor. Vezi că n-ai cu tine atâi. Ba văd, pe zău. Ba da, îndoi. Dar te duci la motor. Da, ei se vrează la campan. Mă opresc eu la campan dă-o aici. Mă opresc eu aici. Não acredite que ela se vai lá na casa Não acredite que ela se vai lá na tela Não acredite que ela se vai lá na tela Não acredite que ela se vai lá na tela Eu am aterizá-se primeiro e apasá-se a armá de jos Se não vai ter o pick-up Não porque eu tive uma segunda que eu apasá-se no stop Daí eu não é uma máquina, não está com o motor Não, não estou aqui Não e é quieto Eu te dou um um copão, blá, blá É isso aí? Eu te dou um copão Não, eu não vou dar um copo para a cidade Eu te dou um certo que eu saí O que é o equipamento? 4KT. O que é? 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 Apenas o player aici, mano. É isso que é super en Georgiou. Não é o Georgiou, na verdade. É o que é? É o que é? É o que é? O que é isso? O que é isso? ou eu vou para a Zarky não pode, porque estão aqui não estão aqui, porque estão aqui estão aqui na container e na casa eu vou para a Alvazô não sei se eu vou para a Zarky eu tenho um motor com 3 eu vou para a Zarky eu preciso de um carro eu vou para a Zarky eu vou para a Zarky para o Zarky eu não vou para a Zarky esse é isso eu vou para eles eu vou para aquela esse é isso eu vou para este o que eu vou para ele eu vou para o carro eu vou para o carro o carro Ele está lá em mim, ele está lá em mim Ele está lá em mim, ele está lá em mim O que você faz com o copaco? O que você faz com o copaco? O que você faz com o copaco? Não sentiça Eu preciso um muzzle Ai um bug aqui Não se parou daca você se bate Esse scopo ai deixado? Eu tenho suplias O que tem 4 aqui? Eu tenho suplias Ele está lá de frente Ele está aqui Ele está aqui eu digo que é prioridade para pintarul da o jeito Ele está aliado Aia o que tem você está jogando com o milkshake da SHOW, mas não é o milkshake do melhor você está jogando fora ou cinco? quatro se não vai dar para a cerca de cinco não sei eu que você joga ninguém, não sei que... para você voltar a essa? Todos eram usual, patru, dedos, toda a lumea, a se muta e... Am luat-o, não sei... ...dô, não sei... Dorin, tu vai teó, o que o salvo de direita? Não, não sei... Não sei se muta e aí? Não sei se muta e aí? A 20 mil dólares. Não sei, não sei, não sei... Olha que eu andei com ele, pra ver que eu fiz clic-urinho de lá. Mãi, não sei... Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Eu tenho suprimentos. Eu estou preocupando de novo. Bom, eu não vou tirar. Eu não tenho a sua parte. Não vou tirar o seu lado. Não vou tirar o seu lado. Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos 3 O que é isso? Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Bom, estou continuando Estou tenho suprimentos Não estou respirando Você está no cabeça Você tem o que existe todos? Estou se prépare Você está a chamada de trin$? Você está a chamada de trin$? O que está? Não, não. Brutão Vamos lá, vamos lá pra cá, vamos lá em cima Né, penso em cima Vamos lá, vamos lá em cima Ele está em um braço, mas não está em cima A gente 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 está em cima Mas agora é uma coisa que eu estou a ver A gente está em cima Mas veem que muitos e prêmios Eles estão em cima Você pode entrar aqui se você tem uma liberada Mas eu não Asas são rumores de lá, são rumores bune, vi se parece, com a zona boa. Da, eu vou dizer que a durar uns 60 segundos. A gente vai dizer que não há de menos de 100 anos. Da. Da. Serios? Haia, zic. Haia. 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 Am encercado eu o de-asta, masina, 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 masina. Onde lai... Onde lai? Este John� no espuma? É é... Onde? Onde? Onde...? Onde é? A earnedä? E aí, o cara é a gente Vai, 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 vai Pai, vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai E da ciência? Da zai. E da ciência? Não, não, não. E aí E aí Eu não sei se sentar um topo de aqui. A gente vai te ver se sentar um topo de acolo. Pode ser 10-5 a cada uma vez. Vai se sentar um topo de acolo. Não, não presta, não sei. Não presta, não presta, não presta. Não presta. Não tem pressa? Ah, eu tenho quatro, mas. Põe dois. Você tem pressa e um empê. Se tratei em direta, vai? Põe. Põe. Põe, vamos ter que se tine em padu, se tine em padu. Põe, se tine. ir embora Masina não open, masina não open, aqui na verde Sunt frechiria-se para vocês São todos, du-te mais com a direita, porque acolo eram A peste, eu peço as protecția A gás, la mili Passem um lei Da, iau, 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 iau E smug acolo, bau Pedeva-te-ai vincu-te-l Dar nu te duci, frate, că nu mai tine nimeni acolo Ma, ce aici? Nu, nu stau de-a Nu, nu stau de-a Optatorul mai acolo, că... Luas control acolo, si făte skill-ul Iar, cu tava? Iar, e o tipul acolo, ca in tava Nu, nu merg, nu merg Am plecat dê-me subgar carfe Estou bem? Estou bem? Estou bem? Fata, fata, coaie! Não sei o que a ferido a minha parte Dê, 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 dê Tine a espada, tine a espada Não, não sei acolo, ah, é... Vim, não sei, não sei, porque não tenho É acolo, mas... Não te lua a se plimba a tua, Doreen? Pai, era Flair acolo, bá Era na pietra, de aia am plecat Tine a espada Tine a espada Campați de acolo, e cam pe aia Da, a espada aia Am plecat acolo, bátit, că erau Flair Mai in drapa Tine a espada Tine a espada Tine a espada, am vizit-o Vizit-o, 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 vizit-o Vizit-o Vizit-o, vizit-o, vizit-o Venture Se duca la elu, bá Vizit-o Mica Mai trece-o, un Vi dá-mã um barst Bá, s-a oprit ar dead ar merda guava-se em part 50 de barstice e burro Olha ou de ela? eu li foi onde? ela era uma pela pietra ela era uma pela pietra é mas de onde o livro? acaso trece Não, 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 não. Você pode jogar em um depôso de aqui, no ELO. E aí? Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. De fim, não. Estão gata o autor. Estão gata o autor. Um, não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Para a porta, meu teu, Dorin. A aqui? Pergi, pergi. Demo o cinto. Ele puxha. Vai, está, já. Um, não, 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 não. Come back to me. Vocês viram bem de baixo. ok ok e aí o final antes olha vei ok ai vim o que não não para É muito ruim. Eu vou fazer uma de novo. Daqui foram ali. Mas, eu não bloqueio muito bem de todos. Não estou brincando. Não estou brincando. Eu estou brincando. Você estava lutando? Não, não estou lutando. 3, algo. Tem uma. Tem um aqui. Estou aqui, na casa Asta é a puzita É da, puzita Masina ta é boa Da Te lásam pecii de aici Vezi ce spade pe essa sábana Vezi ce fac eu numai de astea Esti nebun Esti nebun Esti nebun Bé, sa vă luați multe smoke-uri, costați că stați in open Că e foarte multă până aici Vezi a... yellow 2 pe aici Deep A, n-arici? Ok Aici 1 pe aici 2 pe aici Vezi să nu mai vezi acasă că e un motor aici E un motor aici Nu trec avea 2 pe aici 2 pe aici E cam full open totul Voi puteți să jucați aici Să aveți contest Pentru locul ăsta În stânga În stânga Lăsa-mă cum din stânga Dă-i... Acolo Nu mai e niciunul Nu știu Mergeți cu mașină și verificați DIP-ul ăsta de aici mai întâi de la yellow Nu știu Ca să puteți să avanțeți ieși orășul Ca să puteți să avanțeți ieși orășul E liber E liber Poți să iei DIP-ul și după aia E un buggy Dar nu mai am prea mult dără Și voi puteți să jucați la yellow Dar a jucați târziu Cred că aveți player la galben Cred că am văzut player la galben Uite acolo ZIP Uite vezi că a plecat Dorin din dreapta Mai e dreapta Și eu După mașină trebuie să dai După mașină de După mașină Să mai întârziu În face de la mașină După mașină Cred că ala din stracat a plecat S-a dus în spate S-a dus în spate S-a dus în spate S-a dus în spate Așa După mașină de la mașină Não te mais plimba, não te mais plimba, não te mais plimba. Dati-vos uma ocorrência e tenente-vos a posição bem. E aruncati-vos atletas. Temos um atleta. Temos um atleta. Agora, estes que estão atletas? Estão a atleta semestre, não? Não, não sei. Não sei, provavelmente. Não sei, não vê. Não, não vai ficar atleta semestre. Não, não vai avançar. Mas avançar aqui, está certo? Estão a atleta. Estão se bat, está certo. Estão a atleta. É a ultimadzhosa. Bãe, acú, você pode levar à direita, manda seu lado. Quer dizer, vamos, por quê? Não, não está na coma? 1 ou 20 segundos de ultimamente. Estão filmando aqui? Um, vamos, te avância, deprânci por lá, e a claga. Luzi do que a revelar. E chiar o que estou a ver em base? Não vai, não vai, vou? Vê-te, no. Vê-te soma para fazer. Acolo aruncati utilitê-te, em soma, para toda a niduri pecashina. Mais am uma. Eu preciso de um ativamento Eu preciso de um ativamento Eu preciso de um ativamento Eu vou dar um pouco mais com a esquerda Am luat, terminou Você pode ter um nocturne Sim, pode ter um nocturne Tragi, eu vou dar um nocturne Não, não é ninguém Mas vei que eu não estou mais a esquerda Você tem um nocturne a esquerda Eu acho que é um nocturne Eu acho que é um nocturne Não é um nocturne Eu não estou mais a dire Você tem um nocturne A character em que há no aspectur Você tem um nocturne Todo é só de ali Eu, eu tenho um nocturne Você tem um nocturne A esse é um nocturne Eu estou nocturne Eu estou nocturne Eu estou em nocturne Eu estou em nocturne Bá, bá, esse aqui, olha, eu vou um um smoke aqui em fata minha Eu vou um smoke em fata minha e você vai te ver, ok? Mas não posso te ver no aguinho Bem, eu vou fazer agora, eu vou te ver Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é mais de volta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se puxe, vai, vai O que é isso? Não tem nada. Não tem nada. Dê um e aí depois de o copac rápido. Aonde você morre? Não morre. Não morre. Uuuu! Five fingers, motherfuckers! Que vinha, mano! Que vinha, mano! Que vinha, mano! Dagem-me que vinha, 5, 5. Primeira, a segunda. A segunda. A segunda. A segunda. A segunda. Se desprecă un strat. Da ceeaia, a sânga. Acolo trebuie să aveți, ca altul nu avea cine să-l bat. Ultima de la astia. Vezi dropul ala? Voi puteți să jucați la drop. De spate pot să curăști ceva de asupra. Sunt o bată în sânga de la rig. Mas não tem um código que você está indo. Quando tem um cara? Quem é, Demetri? Seja você... Vamos para a camada, vamos para a camada, vamos para a camada, vamos para a camada. Mas diz que há um pessoal, não vou gravar o seu atipo de agora. Mas com a camada, então... Mas não acho que o baguei pessoal. E aí 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 Mas você não viu como ele está atrás de mim? Ele está atrás de mim É Dorian É o garoto Vamos postar um pouco Fui, vovete Gâ, 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 gâ A fost autocalculat, frate Știam, daca o margem prima e gâ, gâ Aia, daca Nice, 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 nice Your boys, your boys Hați vedeut un like, bai, să facem 12 de like-uri Eu vou falar aqui no meu mensagem, eles estão muito bem Eu vou me lembrar, mas não podemos falar com os bairros, porque não podemos falar com os bairros E não posso falar com os bairros que os bairros estão aqui Não sei o que é Paul, acho que é stricado o link, mas não sei o que é Não sei o link no relacionamento Bairros que o chileira, era aia, zic, aia, c-aia, que eu estou a fazer a tic... Doua secunde, o secunde, esti nebun, am pus ciciarul de pământ, mi-a dado noxivene, era aia, zic E bun XS Max pentru competitiv, bă... Nu stiu cât de bun mai e acum Ați recomandat cu unul mai bun decât XS Max, dacă e să-ți iei unul não é o 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 toți din panda cred că joacă cinci are dreapta sus și scop și picuri și geam da 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 sus mă mă gândeam să pun și așa picurile sus dar nu știu a care avea rost pundule nu-ți trebuie picuri la misiul mare toată lumea așa a pus picurile sus n-ai văzut și aia că am avut și eu exemplu dacă e dar știu că gemarley s-a pus pe picuri sus dângă scop sunt și de aia de pe est care joacă mult pe asa din la PMGC m-a referat japonezii e reject dar se joacă cu picurile pe un scop mă? nu joacă fără doar că păi cum faci și pic și scop în același timp? păi poți o să vezi dar dacă te pui aici nici nu simți depinde cât de a vezi pe cum joacă CUP Sare și picurile și nu 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 ai nu 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 no nu 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 eu ainda não digo, mas não eukel Mitsipino, eu me destruí Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Ai, que eu am adus! Ok! Avem lángã! Acum! Acum! Vezi, que havez full 2 la mine, em bloc! Não tenho arma, frate! Eu am pistol! Nice! Hai, meu! Am dat 2 noc. Hai! M-aduc așa! Acolo sunt? Da, sunt, tambinos. Vezi, mai rău unu aici, ai dat noc? Da, i-am dat tambinos. De ce o poate să iei asta, parabă? Vedeți-aș cu harta. Da, da, uite, asta s-a dus, s-a dus, s-a dus. Și mai unu aici, după asta. Mai unu aici, după chestia asta, arba asta. Mai mergea și de aici. Aici e unu. Aici e unu. Aici e unu. Te calutezi eu, că n-am marba. Uite, dacă vrei aici... Nu e unu. Nu e unu, nu e unu. Sunt ok. Vestele 2 încărmite, din dreapta. Și cască, la parter, ambele. Nu e unu. Te desu. Aici, la el, la undeva. Não, 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 não. É aqui, por aqui. Aonde era? Acolo era. Da, acolo era na cladire alba. Só que eu vou mostrar e não vai bem. Eu não vou mostrar o carro do que eu vou mostrar. Aici, na alba ou onde. Abre a gente. Ok. Da, ainda é na cladire alba, a guardia de aqui. Aici, é exacto acolo. Estão se sentindo, trecio aqui. Estão se sentindo. Está a se sentindo. A gente que eu vi na guardia. A entrado na área. É incrédio, incrédio. É incrédio, é incrédio, é incrédio. É incrédio, não? É um mole. Aici, não, ainda é aici. A seri a parte de a bícerica. Ok, saiba aqui, rápido. Não vei. Preciso ir em sul, ou se duca em dreapta. Da, ele está aici, em dreapta. É lá regiou astea, cred. Onde? Onde é? Onde? 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 Není? Onde? 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 E agora, alguém aqui deve estar na casa dessa, se não é acolo. Na casa da aqui. Abrei de cada um, não sei se eu, mas se eu Da Então você vai descurcá-te, não sei onde é a 2ª Você vai indo para a bíserica, em cima Caduí-l-e-e-e-e-e-e-e-e-e Eu vejo onde traje I-am dado molí-l-o astea de jos de aici Cuidado Não sei onde a estepte de aia, se puxin se o vele S-a dus cu estanga mai mult E trebou a turca la el Aici Are un hit, vezi ca a dan-aid, a dan-aid Nu stau bine, bă Sunt de aia, nu aia Entrați-na un casal, nu aia Din casa asta Nu stau lângă mine, mă, zic-e-te-te Nu am unde să stau, frate Băi, daca se descepe, plecați un fratele de aia Băi, duc e-a-e-s a la Ritz Băi, mă bate, daca se descepe a... Băi, dar pleacă măi de acolo, nu mai stau apă de geaba Din la calça plină Bate-a ce se riei durarea asta Bate A gente se nosso inovar o bairro Não tem que a gente para o bairro? Não, ele não está no bairro Não tem ele lá, na bairro Eu não posso mais, eu posso sair de a bairro Eu vou eu passar a bairro Eu vou passar o bairro Eu não estou fazendo o bairro Ele pega lá na cabeça A Ciela vai ver Ele vai com o pedaço Ele vai ver se o bairro A Cielo vai ver se o cijkando Não vejo Estão e aí, você não tem muito tempo Não vejo Não vejo Você pode bater pelo lado de estrangeiro Pai não, não se faz um pouco Não, 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 não Batei o lado de estrangeiro Não vejo Não vejo Mas vejo como, se puxasse a mão do outro Ataí, eu não vou mais bater Ataí, eu não vou mais bater Olha, vem lá de trás Ataí 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 Aí Ataí esse é o máquina de rio, vim a ver, meu Deus no peço não vai rio watch out era... era... um... 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 o colocou olha, vim o carro olha, vim o carro mou, o que tem a dominar-se de mim pãe, a intrat cu... n-am pus tú des de, es-cara, pe fio mai, m-am pus surca, pe contralis, de-l-am pus pro-un uau, m-am pus... não a afara, taci essa a mori se eu, por causa de ele, pe a extra... bãe, pãe era, cã era cu mine, pe-o scara adicã am intrat, am intrat, n-am... Não entendi, não entendi, não entendi. Mas você entrou bem bem, porque você deu a fora daia. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Não entendi. Ai, que não entendi. Você está em barco. Boa, 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 boa. Boa, boa. O que é isso? Vou pegar o vídeo, que eu vou pegar o vídeo Não vou pegar o vídeo do vídeo, não vou pegar o vídeo Não vou pegar o vídeo, não vou pegar o vídeo Meus irmãos Grigoroastros, pelo 100% Meus irmãos para 1€ Se acolhe o saco dessa com o jogo mais era o versão, não é por isso, frate. Vezi? Estou aqui, estou. Não vim na toda parte, porque não mais vim para a faça, só o castigassem. Não, não. Não, não vim, tia, sus. Asta são scrimurile, não. Se veja, se veja, não, não. Asta treza a scrimurile para ele. Porque, assim... Sim, é porque o tango está aplicando. Olha, muito clara. Na verdade. Não, 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 não. Não, não, não. Estar aqui não. Ainda, eu estou aqui no outro ramo. Tudo bem. Não, não. O que é que é que é que é? Ainda não, não. Eu acho que não tem mais 3 pontos, mas não tem mais 3 pontos, mas não tem mais 3 pontos. Eu não consegui fazer nada Não era muito legal Não era muito legal De qualquer momento não conteste É horrível? Não, eu não tenho problema Eu não sei que é mais agressivo Como é mais agressivo? Quando eu botou com esse, não é? Parece que é um jogo em passivo? Cão se vê se vai acontecer? Vem ver se o outro parte Isso se escuta Eu não sei que é agressivo Eles são atos 1 a a a a a a a a e a a a a Apenas a gente aqui. Apenas a gente aqui. Apenas a gente aqui. Ah, aqui está. E por onde é a gente? Apenas a gente aqui. Não é? Apenas a gente. De onde é a gente? O que é? O que vocês estão fazendo? O que eles estão dizendo? Eu não vou sair de cima, não só tem alguns lenços de palo Você não tem que fazer Você não tem que fazer Se acampar no ultimo halt Onde você bate, não é Não é o que você bate Se dê um oxigênio E claro É claro Muito bem Agora vai se acelutando Eu vou se acerar Não tem o tempo Não tem tempo Quanto tempo é o que é? Quanto tempo é? o resultado . . . Ah, heinz, Fabi. Ah, é acolo. Com certeza são esses carros de a sua parte de cima. Treve a ser. Boa, isso é só, nãoobsedece o que ela está de sua parte de cima. é muito bom a escola, é muito bom a escola é o Google High que dá mais rápido E aí O que é isso? O que é isso? Tô com os condôs-o. Niche aí? Um bot, não quero mais lésir. Tá aí, estou logo no lobby. o que é que eu faço? no miro de a máquina a máquina o que eu faço? eu vou jogar eu vou jogar vamos ver tem que ser por outro lado aqui no bão Se... Não, se pôminha o ando... O que é isso? não tem que teres batido a gente está lendo eba Ós Correna 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 o que você tá Só que você tem A sincero e eu, por favor. Da, na. Cãt se fãn? Cãt se fãn? Não pode se faci nada, frate. Tu ai se faci tudo isso. Sim, e tu? Não, não. E o burton? Desclaram. Desclaram. Não, não. Eu não estou... Estou com o coração de comprogança, tá? Só para a cidade, por mim, né? Com o coração de comprogança... O que é isso? E aí você está na terceira parte, bá! Cát curaj! Ai, que não me assiste a gente! Metrodonade! E o doi, frate! O que é o plano? Aide-me, faze-se e vou e-a! Eu não tenho planos! Faxista, persista Farrar, bá! 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 Deixa eu ver o papel. Não sei como onde vai apresurto esta. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Como é que você pode usar? Devemos pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Não pude. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Estou aqui. E aí, deixa eu vergonha aqui Agora vamos vergonha aqui, vamos lá E aí, vamos vergonha aqui Não, a, está aqui a poltrat agora é só para a poltratar agora está, não se comprevam não, esqueci para o ocupador Ah, tá Ah, esse é o meu que eu tomando Que não é pra ir na escola Ah, como que é o meu site Não, a gente trabalha A gente não tem disciplina pra colar Ok, a gente vai na escola, ok, é aici La arena coronária, eu não me duc Porque eu não me duc Eu não plimbi aici Se não drop Daca, eu não plimbi aici Bá, não sei, não sei Din câte eu sei, não é um resposta concreta Não é porque eu sei com o pensión Sabe, não sei, não sei Quando é Este? 8.10, 21.5 minuto Ai, vai, 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 vai! Ahem Cred que estou em escola Ah, vai, 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 vai. Você fica um bocinho que ora, o rosto, olha o primeiro rosto, acho que quando eu vou pegar o rosto. Outra máquina já. vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá Dê que tu não é. É, ainda está o dano bem. Excuse-me. Espera que não vou pôr para que ele. Não, porque sou um problema. Iis, não sou um problema. Fui, não é um problema. Não vai ficar em um problema. . . . . . . Eu não ouviu por 10 segundos, então eu não ouviu na parte de baixo. Antes de baixo, antes de baixo. Não consegui ele на passe. Mas eu andei, eu andei, eu andei, eu andei, eu andei, eu andei, eu andei. Mas depois da, quando estava o carro. Ah, é, dico. Então, então. E aí, você vai ver acas? Não vai ter a sua cara. Obrigado. Eu zic nu știu, chiar nu știu cum e copiență eu, frate, că dacă știam, vă ziceam înțeles-o. Dar nu cred că știe nimeni. Pentru că sunt... Unii zic că se face, unii zic că nu se face... Cine aia mai știu. Eu personal cred că se face. Dacă nu am nicio informație, zic așa din... Cum aș vedea eu. Oficial, ce știe ce mai aștia în cap? Deci nu am cum să zic ceva, sigur. Unii, prezent e un poate pentru că este ato aia așa. Unii, prezent e un poate pentru că este ato aia așa. Nei, prezent e un poate pentru că este ato aia, zic. Unii, prezent. O que é o que é o que é? Apois, quando vai chegar em continuidade? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? Não sei, eu não sei, mas eu disse muitos que não vai chegar. Claro... Não sei o que é. Não sei, eu não sei o que é o problema na ele. E ou não sei o que é que é que é? Eu sei que é o que é... Só é o que é o problema. Só é o problema meu. movendo para pavente pro ela é têpção o bom não é problema não não tê sencun que tem um muito problema o é isso é bom chão um bom bom o é não não é não não é não 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 Eu vou fazer um bain para o laptop, para que eu poni muito instante e sa-l saco instant, muito. Me parece muito feliz. Por que eu vou fazer uma outra, e vou fazer uma outra, e vou fazer uma outra. De qualquer momento. Asta é preciso fazer. Bom, não sei, verific, não sei. Oricum está começando a conversar essa. 3 3 3 1 3 4 5 5 6 4 Tchau. 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 com Paypal? Entendi, entendi acho que é problema da Paypal-ul meu mas, mas não é só tem que verificar é seguro, é seguro não é só 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 é bom é rápido, porque eu jogo 4 de acidente e agora eu jogo 5 mas é bom é só é bom não é só ainda é só é só não é só não é só é só eu posso dizer é só é só é só A disse que te-ai pus pe burtão. Pai aparent m-am pus pe burtão. Não, antes m-am pus pe burtão. Não, antes m-am pus pe burtão. Mamã, como a vôs isso? Pai am trase, am trase, me-am dado ilô e m-am blocat e-n escara. Mãi uitai, cã m-am blocat e-n escara. Nunca não se mais trebuia a luta. Da, oricum, se daca nu se bloca, tot erai prea-n faça. Não, não era. Era chiar... Dupo que eu não tinha o fim, era chiar acolo. Eu, cã m-am blocat na lac... Da, da, gen... Nocu, oricum, cã si daca nu se bloca Nocu, putea sã-l deas solo. Trebuia sã-l faci unul pe ala si gasa. Da. Da. Pai, tai. Își putea să zic, ești, da mă, dar sã cotras un dream toat. Abba. Acuma ai scuza. Pai să fii venit tu cu scuza ta, eu. Nu, pãe am. M-am blocat un pic, acolo ce vrei. Repede, care câte doizi te joacă, sã stiem? Cã m-am pic acolo ce vrei, cine? Voi, cine? Eu, cinci. Cu cinci? Ati? El nu se bagă. Mã gãnesc. Mã gãnesc ca drame ești la altul. Sã mai bine sã baga pe trei, mã. Sã din campong sau nu știu dacă au? Campong, campong. Campong, dox. Eu sar la dox. Dacă nu aveți din campong. Sã nu te pute nimeni. Sã nu te pute nimeni. Sã nu te pute nimeni. Sã nu te pute nimeni acuma? Bã... Posibil sã am aici. Nu mai mă duc la dox. Ce e cu astea? Tai, ca planez puțin. E unul, pã nu ia tu. Un campong? Sã nu știu unde te duce. Sã nu știu unde te duce. Sã nu te duce la caui. 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 Sã nu te duce el. Bã, nu se poate şi ceva. Aufvet? Văut 1, classrooms t Un covole mai pentru azi. Apoi de aia nu veu. Nau mor mai ju arrucum nu acestru. Sunt tie? L Eddie, rutia los. colors! Oamenii datum! Bé, não sei, eu não sei quanto de frente eu vou dar a gente não? Olha o outro que ele está na minha, está a novo, meu irmão. Eu mori lá teatro aí, sim, bate-o Stai, que eu vou-s eu Tu não trage a Iragina, daca não dai nota Deu para aia se arunca na pra cima Nice boys Se-a dat Dilip, ai vazut pe-asta, como venea spre mine coi Toma Ele a avut bug-ul ăla, ce-am avut eu, bă, de prim a dat, când am deram-o, e muito importante Mersi frumos, Gabriel Mersi frumos, bă Mersi frumos, bă Pentru o donație Pentru 250 euro, bă Scuze că n-am zis mai reprim, nu v-am zis băieții Mersi frumos, bă Mai bine s-a marmă decât frumos E aici, bă Mersi frumos, bă Dau Mersi frumos Mersi frumos, bă Cê că-lătum, ce put-a apa este? Unu planejeză, prin spate, pe acolo Crei că vă tu zgliți, băi, nu știe sunt-o, bă Estou muito bom. Eu não sei, eu não sei, é muito bom. Bem, está dentro da minha, mas não tem nada. Estou assim, meu pai. Pai, eu tenho um suplê. Por que não deixe-o na interrogação? Eu tenho um bug aqui, mas... Eu tenho um bug aqui, mas... Eu tenho um bug aqui, mas... A gente não vai ter o parou de 4. A última vez não vai ter o finish, não? A gente vai ter o knock. Não, não. É bom, o finish, o finish. Eu não sei. Olha, um aqui, a minha. A gente vai ter um aqui. A gente vai ter um lugar. 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 Essa é a competição? Eu estou com a 5. Vem cá. Um porquê? Agora não vai ter um lugar. Muita gente vai ter um lugar. Bem, vem a gente. É, vem a gente. Vamos lá. Você está? É, não, não. que não tem que ver se não é como um dos 20 segundos 20 segundos 1,5 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 2,5 1,5 1,5 1,5 2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 1,5 Eu não posso tirar, não tenho a escopar. Abre a porta do lado. 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 Acolo Pai, te-ai dus para aici Ve-te acolo Da, acolo, acolo Dupo pietra? Da Lângă Sheik Da, a trecut la Sheik, a trecut la Sheik Sub Sheik Eu lau, eu lau Bravo Pai, cum ai zința la polisne, da? Că pe aia Eu acolo vă sunui prima, ești nu clicar la pietra Ba da, e real la pietra, că i-am dat, uite, mei Da? Da Da Da, orte scop, te rog, n-am nimic Dă-i la capă, dă-i la capă Dă-i la capă, dă-i la capă Dă-i la capă, dă-i la capă Dă-i la capă, nu-i la capă little ... El ai buc iau uça, e lapsi da vițe Ellosaro nad mije O court Dă-i la capă Afez ont și bang Ai la capă Da An制at Nu Eu vou jogar no QV 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 Estar, se soltei aici, ok Nenhum, não consegui nem o QV Mas não consegui Eu quero uma solução Eu quero uma solução, se você quiser M4 aqui, se você quiser O que você quer? Eu tenho soluções Arота 3 Não, não Eu vou jogar no QV Vou jogar no QV Lhe, eu vou jogar no QV Eu vou jogar no QV Você pode jogar no QV Estar é? Stare! Entra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu baiete. Mas aqui, se joga, vamos lá. Não pode estar aqui. Masina, masina. Me dá um lá. O que é? O que é? O que é? Vamos lá, vamos lá. Ah, eu vejo, eu vejo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas 3, o que é isso? Vamos lá. Não há como que eu acho. Olha só aqui... Ou não tem aqui Agora tá aqui... Agora tá aqui... Eu tenho um amigo... Ah, eu tenho um amigo... eu tenho um amigo... Eu não vim aqui A gente Treva em um lugar Tivemos Tivemos Ainda não me deixe Não, não me deixe Estou aqui Estou aqui Não, não estou aqui Estão aqui? Ou vamos lá? Onde está? Onde está? Posso estar com a cora Olha aqui, motor Deu a cora Onde está? Olha aqui, player Ai trasei? Em acelaça tempo a trasei Hehehehe Da, o timing eu lhe fiz Ai E de 5 fingers E de 5 fingers Pai, ce se fico é eu? E telepatic 5 fingers Estão não cego Vamo a acertar Te lua a tegem a rival Estou 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 e scop, e crau, e de todas as imagens ele é todo semelho não? ele é um somelhado semelho está aí, frate, que eu sei ele faz carcinca o reda do meu reda não estou semelhada Como estão aqui? Estou aелов com o carro? Mas não tem que se lembram Ativem a camada Estou a� uma máquina Achei Entendemos a camada A gente está aqui Eu estou a ser um Eu passei no notebook e vou poder tirar o baile Não temos baileira Estou aqui Ah, espécie, temos dois baileiros? Ah, então eu vou tirar o baile de baixo Balea, dê a direção Eu fiz um clic Para que você vai ter aquele opréio Ah não, não, eu não E aí? Dorin, você pode pegar o podo? Depois eu vou pegar o 8. Eu posso pegar o 8. Eu não posso pegar. Eu estou longe. Eu estou longe de ele. Você vai lá, Dorin. Eu vou pegar o 8. Para que eu possamos pegar o 8. Eu não posso pegar o 8. Eu não posso pegar ele. Vou pegar o 8. Vou pegar o 8. Vamos lá. E tine para a gente, que você precisa de a gente. O que você pode jogar? Mas não é que eu não sei. Mas não é que eu não sei. Sim, sim. Eu tenho um alimento. Não, eu não vou pegar o carro. Eu não vou pegar o carro. Não vou pegar o carro. Eu não vou pegar o carro. Eu não vou pegar o carro. Sim, sim. Eu tenho um principal. Vou pegar o carro. Eu não vou pegar o carro a gente. Eu não vou pegar o carro a gente. Vou pegar o carro a gente. Eu não vou pegar o carro a gente. A50. A50. Ei, 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 se curaça Adul rece ai pe care soarine Ce am auzit ceva? Imi speriat Imi duc ca e dupa guard pe aici, trebuie sa verificam Eu cred ca stai pe bord de dupa guard Vezi ca este singur, creat, creat orad Avem vestul de aici Eu não sei o que é Maxi vreo 2,3 Maxi vreo um fruto quad Aia zic Estou de água agora, vai ver Eu não sei o que é o que é Eu não sei o que é Pai ai estiopo aici De ce é o que é a emergente aqui Aia a zic Nós não estamos vendo Estão muito e um na casa O que é 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 o que é? Em frente É pe burta Mai e 1 pe burta langa copata Brava Alte ASMR ASMR Ata dor Ata dor e nemai Aconteva Eu m-am duc unde M-am duc prima data la casa Daca 1 la casa si 2 pe munte E aí, vamos lá, vamos lá. De modo como estamos aqui? Ou pode estar aqui na casa e ficar mais em conta. Não tem a capacidade de que vai ficar aqui. Aham. Boa, pode ir para ver o que você está aqui? Pai, o que é? Pai, o que é? Pai, a velha, o que é libero? Pai, tu te compreende como é que você está aqui. Pai, tu te compreende como é que você está aqui. Lá que remonta? Marque a localização. Não tem que curtir. Tudo bem. O que é isso? 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 Eu acho que é libero. Aici eu disse que eu estava na orange. Eu não tenho carlin. Eu não tenho carlin. Eu não tenho carlin. Eu estou aqui. Eu não tenho carlin. Eu vou sair do ala. Clica Cac, eu estou aqui. É isso aí. Estão bem. Estar aqui mais um pouco na casa, para ser seguros. A gente tem um aqui, aqui. E um fixo acolo. Não aqui, mas um aqui. A gente tem um aqui. Não quero estragar ainda, porque não estou segura. Mas não tem. Mas não tem. Olha. Eu acho que eu venho na casa. Eu estou indo até lá. Eu estou em centro. Eu estou aqui muito bem. Eu estou indo até lá. Eu estou em centro de palco. Meu Deus, olha. Avança estas aqui aqui. Aqui. Já não estou na casa. Não, não precisa. Não, preciso da ajuda aqui. Ata, é que lá estamos... Não. Vai vir aqui. Olá. O que é isso? Não, é tudo bem, mas ele vai para amanhã O que é isso? 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 Não, blitz, vai te falar. Olha só! É isso aqui? Não, blitz, pão... Ajuda um. Olha só! É isso aqui! O que é isso? o que ele tem? não tiveram o tele é que chegou o cara vai reciclando o cara, vai reciclando eu vou virar eu vou virar Eu vou me bater na casa Da, eu veni na casa Eu vou te abar, eu vou te abar 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 Eu não posso escutar Veja que um vai a virar a minha parte Aici 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 Da, uite acolo Are putin mi se pare Este in stonga, in dreapta ta unde e? Aici Eu vou te abar Eu vou te abar Avança aici Avança aici 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 Morte Não Aici Vai Agora tem um Não, 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 não Não Mas onde? Não, não, não Dê um nade Dê um nade Eu te mandei um Eu não nade Você tem que sair de lá Tieses com seu cheiro Tieses com seu cheiro Aisi Está um Estão, eu não Estão, eu não estou a escutinha Estão que eu não estou a escutinha Estão 3 Estão 2V, 2V, 3 Estão 2V Estão 3 Estão 2V, 2V, 3 A gente está indo para a cima. O que você vai fazer? Eu vou bater. O que você vai dar uma vez de 2x3? Eu vou dar uma vez de 2x3. Eu não posso olhar o região. Você vai dar um um, tá? A gente vai dar um toque. Neve não tem? Não tem. Você vai dar de right? Você vai dar de right a jos. Não te batia assim Não dá um pra cima da minha Lá ela Vai, 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 vai Ah, vai, vai Mamã, que violação Eu... Que violência! Cor! Eu estava comendo a casa. Erau seguro da casa. Mas isso que eu não puxei até o teu... Eu estou pressando, eu estou pressando, eu estou pressando... Eu... Eu não estou pressando. Eu não estou pressando. Não, eu não estou... De onde eu vou? De onde eu estou pressando. Eu não estou pressando agora. Eu estou pressando. Eu não estou pressando. Eu estou pressando. Eu estou pressando depois. Já estou pressando. Agora... Por que zona, a fost boa para nós de novo. Não é muito bem. Ok, ok. Não é problema. Que se fome, que se fome. Ai jogado com o like, baietii. Ajuda-se que eu vou dar o idê-o imediat. Vamos entrar na última vez. Acho que é o arranjo da cremação. Vamos ver. Vamos fazer tudo? A gente estájetando. Vamos lá a melhorar aqui. Vamos entrar no difícil desse no momento. Vamos entrar no��But sanitizer. Eram 103 parco Se vai dar um tempinho Olá Alex, Olá, 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 ce és a minha? Artist, Artist Alive, Alex Salam Marys. 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 Eu não sei, não me importe como eu já estou. Estilo agressivo, assim. Me parece que eu já estou muito agressivo. Vamos ver com calificação. Vamos ver onde eu já estou, não sei o que está acontecendo. Não, não estou a ver. Ah, eu estou a ver um escandal. Abre o que eu já estou. Abre o que eu já estou a ver. Abre o que eu já estou a ver. Eu já estou a ver que o convite do outro. Eu já estou a ver como um o botão. Abre o botão. Eu já estou a ver. Mas quando o PMX não sei, acho que não sei, mas asteça, muito comentário, se dão uma informação oficial sobre PMX, muito comentário, não. Pode não se dão, eu não sei. Eu não sei. Sorry, eu não tenho tempo. Da, l-a luat invitação. Aira. Aira, aira. Aici não o leu a dreptate. Aici a fost o tomo calor. Ei au vruti sa-i ia pe... Rolkis, Fress, e pe aia. E a fost leu para a cinema. Não é correto. Aici o leu. Não. Ah, din cauza do jogo, Aici o leu a agresiv. Pai nu, ca oricum si inainte cand erau panda, inainte sa ia pe astea doi, tot agresiv jucau. Aici pare ca jucau mai bine cand erau panda, decat cand au fost o alu. Chiar daca jucau bine si ca o alu. Si o jucam la 12. Ce zicem? Ne bagam, nu ne bagam. Da. Bro, it's a scream. Exato ruim. Da, diga e fars, e monstru. Tot jacu bine. Ce razo din panda, nu stiu ce ne sunt. Sunt un jucator noi. N-am știut eu ca ei de ce ne sunt. Aia da, bro. E aici o alu. 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 o 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 daca mai aveti o masine bine daca nu mai aveti eu am luat masine deci am murit degeaba n-am murit degeaba frate ne-am plimbat cu avionul si ne-am muncut degeaba s-au meritat fiecare secunda o 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 trebuie să le iei trebuie să le iei au plecat de la casă m-am uitat sus mă aveți la hangare în dreapta da aici stop aici în gaură aveți libera aici băi să mori tu de nu mă duci la masina aia iară ce mașina mă aveți aveți să cum mă e casă acolo ești nebun e mașina acolo sau la care zici băi trebuie să țineți spatele bă de aici să nu vă vine cineva la elu că ești vă mă dă Aici eu vou apusem Aventa a Yellow Aventa a Yellow Aventa a Riga, Octav Aventa a Riga Aventa a zona de a Zona Aventa a Cercul Aventa a Zona Aventa a Zona Aventa Abre a Vocês estão aqui na Yellow Estão jogando no depo Estão jogando no topo Estão jogando no topo Estão jogando de a plataforma Estão jogando mais legal Estão jogando no topo Estão jogando bastante O que é isso? Você está fazendo a zona boa? Não, parece que eu vejo uma máquina na zona acolha Eu vejo a dorador e me parece uma máquina acolha Aici Não, 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 não. Não, 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 alguém... Não é Eu estou fazendo um pulhu Ministerim Eu preciso de um atalho Eu preciso de um atalho Eu preciso de um atalho Eu acho que vamos pegar um atalho Neste, não temos mais um atalho Olha a foda Não, não dá um atalho Não dá um atalho Olha um atalho É um atalho Eu coloquei Olha lá em frente A gente vai ver A gente vai ver o loot A gente vai ver o loot A gente vai ver o loot Asta é a zona Eu acho que Falei, não vou ver Eu preciso de atingir Falei, não vou ver Eu não vou ver Eu não vou ver Eu vou ver Eu não vou ver Eu vou ver Eu vou ver Aia, Zitorine É ZZZ Te duci in low ground Aia, ei Astea de sus de aici O să te agira așa Trebuie să dăși cu dreapta aia și îți găsești un loc undeva Noi eu nu Nu cred că mai trăiesc pe zona astea Dacă îmi duc să-mi va libera pe-aia Dacă nu trebuie Nu cred că mai trăiesc zona astea Că îmi duc să-mi va libera pe dreapta Ai trăi eu dacă ai dat crește-n prima casa asta aici Dar na, nu știu dacă Dar na asta o să dea și celălalti mă Nu o să dea de cum fața aia Dar nu știu Se duca așa, lăsă straca Nu uita așa Ui uita E pe platforma cât de mult poți Da, ai fix acolo Ai fix acolo Da, e tare acum, e tare Că încerci să te audă și după aia ela espera está aqui O que é o que é o que é? Veja que não se aplarece a essa Zilu aquele, eu já tive 50 Mas não me califico Aula Você vai ficar com o barco, eu estou a lua o que você vê Eu m'am gântado em direita Mãi gântado que todos eles estão em direita O que é que... Cine se mais está assim, random? Ah, uite, que a fost acolo Eu vou e o link Fui, você vai ver Fui, você vai ver Não, parei essa, eu te lua que era Fui, você vai ver Fui, tá ligueu, vel? Fui, você vai ver Fui, você vai ver A pessoa, o 2m? Ah, não, funciona não. Ele não tem mais soltos Ewa É que não nos que não ele, ele Olha que ele, ele não tem mais soltas Não tem mais soltos É tudo isso Sim, eu vou tearmar aqui está, aqui está da, a 12 minutos eu acho que podemos fazer não eu tenho que fazer e aparent estão 22 de equipos aqui está aqui está aqui está el coló Eu vou chamar de ping e aí, eu não sei o que é o tempo Apenas eu disse que tem a principal do jogo зах proudly, eu não acho que não penso que não Acho que ele não vai acertar o pacto O pior do meu Ai e se lag 50 de player Peu drop spot Urat 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 frate De acord Ai verima ce gri Da stai sa vedem Vã zic em mine Da stai așa băjeți Bă nu știu Am jocat numai cu din asta de 6.5 Am jocat pe XS Max Am joc acum 13 Pro Max Doar că Uite de exemplu am și un S9 normal Nu m-ar de la ce ați fie așa mic telefonul N-așa mai treabă Și ăsta are puțin Nu știu ce nici cu ce Dar e de preferință Cum ți pare ție Mie cred că 13 Pro Max ăsta Ar mă de ce mai mic Deci nu știu ce să zic Poate unul Dar eu știu Nu știu cât de mic ar fi E nesmanificativ Așa Overlord Ai dea lăsat 12% pe Pro Max Ai înțeles Bă nu știu Eu zic 11% pe Pro Max că L-au foarte mulți Și e foarte Bun Adică toată lumea a zis Adică toată lumea a zis mai chestii bunea a zis pe Pro Fanula A zis pe Pro Max Să ori, nu Să-l tocul ai Nu știu Chiar nu știu ce să zic Ambele să zic ok De aia țăi Dintre alea două azi 16% pe Pro Max 13% pe Pro Max Damian Sau la care Asta e tratarea aia Adică Ce ai mă că Trebuie să zic Trebuie să zic Pe Pro Max Nu Nu-i fac nimic Să-l deranzez de cumva Nimic Ce? Ești nebun Ca pe Bibelol Îl zic Mă zic Îl pun jos frumos Dacă nu mă zic Nu mă ating de el E Bibelol Direct telefonul ăsta Ce? Ce să facem Ce să facem Ce să facem Deja e prin numărător Ne-am căsat alții Cei mai mâini Ești nebun Mai bine Îmi rup degetele Dacă să rup Telefonul Păi E gă Nu-mi suna bine Dacă stai așa mult În lobby Nu aștept să văd Ce facem Dacă Dar nu cred Că ne băgăm Că pe 70 Va fi update 1.8 Și va schimbăm un joc Bă Nu știu Și eu aștept să văd Ce cu update-ul ăla Chiar nu știu Deci chiar nu știu Ce o să fie M-au zic Nu știu Nici update-uri destul de iure Mai ales pe alea cu E-mases și chestii Eu la sper să fie doar un mod Știi? Că dacă se bagă Normal Egg Dacă se bagă chestiile alea Cum zicea acolo Ale dispune Ținta Singură Și nebun Și de ăsta Dar să sperăm că se bagă doar La un event Și nu ergem pe toate GameMod-urile Sperăm că e doar Pe eventul ăla Că dacă nu Ești GG bro Să vădă Schimba și read-o tu pe une Ce fac la el? Nu m-am uitat Nu știu Nu știu Și 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 nu știu Cu update-ul E zis Nu poți să preziști nimic Nu N-ai nicio bază Adică joci așa Știi Și exersem chestii de aia Exerseți poți Și chestii Și acolo L-a pierdut Totul meu Full focus Nu știu Cam serios De toate Dar nu știu Pur și simplu Mi se pare că Când sunt mai mulți playeri Și așa Se joacă serios Mi-ai jocă mai bine E mai bine pentru stilul nostru Iar adăt M-au schimbă A. Se bagați cu obțigen Bă M-au zis mă Bă știi ce e Care e diferența? E vreo diferență? E ceva folositor la el? Sau? Sau e băgat doar așa Ca să fie Bă vă dacă e bine Pe m-a E pátrat? Você é pátrat, pátrat? Pátrat, pátrat? Pátrat, pátrat. Pátrat. Abre 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 abre. Aiurea, mas quando dizem que se vai pegar o update-o? No tempo? Que toxic! 12 dias. 4 dias? Não, não significa que isso era PMG. O que você vai jogar no update? Não, não, não. Ficou, se muda muito, você vai jogar no jogo? Você vai sema? O que vai ficar no PMG? E assim você vai fazer o que? Não, eu estou curioso agora. Se você vai jogar no PMG? Não, como vai ficar no update? Não, não acredito que vai ficar no update. Não acredito que vai ficar no PMG. Vai ficar muito bem. Está comente para o modo de fazer o modo de fazer isso?" Não? Não sei o que não. Não sei. Não sei o que eu obrigado. Eu acho que vai ficar na Event. Ah, eu acho que é essa coisa aia, aqui o reculo. Pai, ele parece que o bug é o anterior. Ah, hai, que ele repare. Pode dar o vovê-o no apê? Ah, é cam nesignificativa a sua parte. De cate horas ai avut nevoi. E ok, quando bateria de mal, mas não pode entrar em apê no océ. Adică, din toalha, supra o fato, stai, deci, oricum, ești cașa, ești fin, ești. Mamă, Roby, da, tu o scrii fără să asculti nimic, fără să cizesi nimic? Ah, scuze, nu, acum, eu cred că vorbesc fără să cizesc nimic. Nu ți-am văzut ultimul măsaj, sorry, bro. Mamă, am zis degeaba. Bă, e nașpa dacă bagă pe toate armele. Da, ați jucat vreunul beta-ul sau gen, de unde sunt chestiile astea? De unde să știu? Chiar văd acum mult am popg beta-ul și am dat, deci. Stai, am popg beta-ul și am dat match, dar Redout e la event. Recule-ul peste tot. What? Deci. Deci Redout-ul ăla nou e la event. Și recule-ul e peste tot. Nu cred, mă, ești nebun. N-are cum să fie așa. Nu, dacă se bagă reculca, dă la gen, am văzut și eu câteva clipuri. Dacă îți bagă reculul ăla de zici ca e, e GG. Nu, 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 știu, da. Clip de beta-ul ăla am văzut, dar nu, nu, nu l-am lanțat, nu, m-a interesat așa. Nu știu, aștept să vedem, să vedem. Nu știu, poate că oricum acum rumurile și competitive se joacă fără M-assist, știi? Și poate chestia aia e gen de la M-assist și când oprește M-assist-ul tras normal, nu știu. Așa mă gândesc eu. Dacă e să o bagi pe setul, dar nu cred că o să o bagi pe setul. Că, hai, des mai la 5G-sit să nu mai e pe aia recul, ce o să fie. Dar am trebuit să-mi văzut, că ce rog că sunt bă, țintat singură pe cap? Aha, ia, zic. Da, deja asta zic, deja la arme unele sunt laser-i nebuni. Și ăsta e tot farm-e cu, adică e miște ochiul în joc. Destul de greu. Am văzut, nu, că am văzut, am văzut cum arată câteva din ele, câteva clipuri, am văzut cum se pune țintea și așa, dar nu... nu știu dacă o să se bage pe setul. Sper să fie ceva event. Dar chiar ar strica jocul, ești nebun. Asta pe bune. Toată update-urile eu n-am avut rău până acum ce a fost. Că schimb armele, că alea mi-e îmi plac update-urile astea, dar... dacă schimbă reculul și-l fac zero, strică tot jocul, ești nebun. Ești de? Nu mai are nicio farm-e. Să joci clasic, să-ți dea... Adică nu conteze nimic, știi? Cred eu. Dar sperăm că nu e așa. Bucure-te că nu se mai ceară nimeni sensitivity. Aia zic. Nu, pe bune că e GG jocul dacă schimbă recul. Dar aia nu cred. Eu nu cred că ar face așa ceva. Că ăsta e lucru care face jocul ăsta diferit de free-fi aia de alte jocuri, știi? Și fiți chestia asta să o facă? Nu cred. Bă, nici pe New State nu cred că e... Nu știu, nu-mi prea mă jucă, dar nu e gen cu auto-IM, cum am văzut la aia, gen de pui scopul și-ți pune direcția, dar pe cap, știi? Ăla e așa la Free Fire, nu e la New State. Eu zic că e imposibil, sincer. Pe bune, adică... Bă, deci trebuie să îți urăși jocul, ești nevoie să îți urăși comunitatea ca să faci așa ceva. Eu n-am auzit un om să fie fericit. Mamă, ești nevoie în... Schimbă ăștia recul. Ar fi culmea, deci eu nu cred. Eu nu cred că ar face așa ceva. Deci, eu zic că e ceva, un event, cine știe. În care... Nu știu. Să făi chestia aia, dar... Fără event, eu nu cred. Nu cred. Nu are cum. Poate să spunem doar puțin cum a făcut PUBG Sim sau cum a făcut PUBG Mobile, că... Și înainte, la început, mă rog, ăstea care a jucat de mult timp, la început era mult mai diferit trucul. Era un ușor de ținut. L-au făcut mai greu, ăstea. A fost... Deci, din câte țin mintea, nu mai știu. Bă, știu cum era... Primele sezonie era laser. După aceea s-a băgat un update. Să sară mai mult ținută la M4 și la astea. Că înainte era și mai mic reculă decât acum. Și l-au făcut mai greu. Tocmai de aia zic, nu știu de ce l-ar face mai ușor acum. Da, o tic, tu ne-am prăcut. É relevant. É mais ok que o jogo é antes. É muito mais mais mais. É mais mais mais. Como era na início, é paralelo. É assim de nostalgia. É assim, está e, acho, te gândești, que era mișto, que era na início, da? Ca și calitatea și cum e jocul făcut și așa. É mais ok, lá. Não é ce se zice. É, eu vou te ajuta o puțin, când trage bomple. Porém não me interessa skin-urile, como eu não me interessa, porque eram skin-urile na SPA, mas afectam por mim, não me interessa. Eu não me interessa, porque mais estragou a skin-urile na SPA, a 500 metros, não é? Não, não me interessa, porque é muito competitivo, não é a necessidade com skin-urile. Ainda a fost recent, a fost schimbamento entre o MP e o Vector. Não sei, eu não sei, mas eu queria dar a minha não se interesse. Então foi inicialmente, eu não sei a qual turno em primeiro regulamento em que dizia que os esquinais de máquinas são interzis. E isso me parece muito mais correto. Porque altas coisas trazem um maclera sem skin e altas coisas trazem um maclera com skin. Não sei, maclera não é com skin, não entende? A vantagem, por exemplo. Por exemplo, o competitivo é um vantagem bastante maior. A vantagem com Tesla. A vantagem com Tesla. A vantagem com Tesla. Eu aș vrea să le interzică. Da? E diferenci pe aia. Dizem que zero rico a ele só fie doar por livico. Da? Așa, are sens. Se pune pe livico a ele ești nebun extraterrestre, não me intereseaz. Agora tá completamente competiu. Aperta? Intejo, bale. Nem conhecia, não me esteja ideia. Por tempo atrás não me esteja ideia que se fosse 2 anos, 3 anos... Não, não. Mas eu acredito. Quando se fosse um ano. É uma boa. 9 anos. a 10 cred pe acolo pe undeva pe la 10 pe acolo da não se audita muito bem do que não me parece essa, aia com auz, e aia é um problema maior é um problema, mas não se parece que não podes não ir embora não, não eu cauto agora aste se baia 7 mersi, mersi de sob cu, ANNL a inceput lider não se muda atunci 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 n-am nicio treaba numai dacă se baga pe Levic o CC o CHAMAP E aí o E aí o CRIÇO então, a próxima se linhas lação aperfeiência não é problema e se resolve quando o VINCE achando que o Q3 é mas no clover é se não vai ser mais acertado ok, go, go ok não sei o que são os cedidos, a gente tem mais bem não sei o que são os cedidos mas não sei o que são os cedidos mas não sei o que eu estou a cedida era um sezon era o sezão em que match de match com Speed com High Jump match de match era inevitável e te rogai e era o boza e não havia o treu mais eram uns que te dão o armadinho mas e vedem-o em lobo que não dão exit em sezão malala mama ce era atunci doamna a te veja desprepinsiu bããããã n-am mai auzit nimic a te-a făcut-o cãncãrêris atunci era tãrêris mãããã am mai arat inca nu stiu doamneam daca se mai este ceva da dupã aia dupã un sezon chiar au scos masuritatea daca nu toţi nu ştiu când a fost ultima doi când n-am dat de un cãodat nici nu prea am jucat așa mult mã gândesc ca sunt probabil la rancuri mai mari nou aici de aia de mai joacă la puncte sau ceva se tinești pensiu eu eu auzi ați aflat voi rino? ați spune voi ceva gen info? da? gen confirmat ați spune ați arăs ați spune nu crezint nu crezint ai prãos no crezint nu crezint nu crezint no crezint nu crezint aștept nu crezint Obisnuiți-vă! Reveniți-vă la realitate! É o mesmo, é o mesmo, Gabriel. 80%? É o mesmo, é o mesmo, Gabriel. Da, mă, erau în lobby, se puneau pe orice show cât sunt codați. Urât așa, urât, urât. Acum îți dă bani pe telefonul. Da, îți dă pe device și nu îmi te-a dus. Așa am zis și eu inițial că o să fie separat. Că nu au cum să scoată PMCO pentru că e oportunitatea tuturor player-lor să joace competitiv, știi? Și nu au să scoate niciodată PMCO. Sau gen, cel puțin o metodă de te califica prin joc. Eu așa zic. Niciodată nu o să le scoată. Doar că o să schimbe formatul, gen cât se califica, cum se joacă, câte match-uri, o să se schimbă, da. Că să fie mai cât se califica. Spide, când e învățată, aia e. Zombie. Nu știu că în zombie-aia e vic. Ba, cred că da, Gabi, cred că da. Nu știu. Eu aș zice că da. Nu știu de ce a început toată lumea să presupună că nu se mai face PMCO. Asta o înțeleg. Asta o înțeleg. Când n-au zis nimic că nu se face, n-au zis nimic și toată lumea știu că nu se face. Asta o înțeleg de ce. Eu de-aia cred în continuare că o să facă PMCO. Dar cine știe, nu știu niciodată, poate, totuși nu o să facă. Probabil a fost așa, genul. A zis unul, ăla, ăla l-a tot zis mai departe, și ăla mai departe, și tot așa, și... Dar eu nu cred, frate, că scot PMCO. Da, nimeni n-a zis nicio soluție sau ceva. Toți din vorbe, deci de-aia... Eu aștept să văd ce se zice, frate. Că dacă stai să scoli ce zice, fiecare... Ce, nu se mai joacă competitivici numai. Că se scoate ăla, scoate ăla, se bugă ăla, nu știu. Da, da, dar a plecat, mă rog, era pe ăsta ce-a prunit e-mail, dar... Nu zice niciunde în e-mail-ul ăla că nu se mai face PMCO, știi? Da, oricum, vedem, vedem, ce nu știe. Poate că eu nu se face și... Da, eu nu cred. Eu tot cred că se face. Imposibil să scoate oportunitatea player-ului noi să califice. Imposibil. Niciodată cheală. Păi ăsta e... Hot topic, acum, aici, nevon, ce-ai? Da, eu sub altformat. A două. Nu știu de prădi. Nu o să mai dau rămâdea cu PMCO de... Hăh. Hăh. Din primul de sezon, nici nevon, nu o să mai dau. Era mișto să se dea ceva măcar. Așa, acolo o să fie. Deci, da, oricum, adună. Vom vedea ce să fie. Da, mă, da, hai să facem un crit opening rapid, frate. Avem să deschidem pe aici? Avem 60 de UC-uri. Stai așa cum... Îl calculam. Mai întineram un glaciar. Așa de început. Domnul Mihai. Înda, mă, da, ce a rădat. Mă, mă, da, ce a rădat. Mă, mă, da, ce a rădat. Mă, mă, ce început eu, cum să-mi dau aici? Mă, 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 da-n coace. Mă, mă, ce țacă e asta. Deci tu vrei să-mi zici mie că dacă vrei să dai aici, trebuie să dai să-ți pice pe asta? Mă, mă, coace. Bă, ăstea nu știu cum să mai facă să fie și mai puține șanse să-ți dai skinneri. Și acum ai două spinneri într-un spin. Trebuie să dai prima oară să-ți pice pe chestia asta și după să-ți de spin la asta. Aia zic. Blana, frate. Foarte mișto. Mai venim? Da, bă, un cupon ceva. Da-ți-mi cupoane. Da-ți-mi cupoane. Ce ță, că trebuie să dai în prostie. Pice ceva de acolo. Să simt ceva? Da-ți-mi cupoane? Dă-ți ză ucuri înapoi gen? Și ză și skin-ul? La asta poți să dau, mă, zice? Hai că pot dacă... Nici nu faco reduceri, uite stiu ce zgriciti Mega create opening 62C, hai ca 62C, mais avem 22C S-au dus deja, care 62C Ia sa vedem Dei cu silver la costumana nou? Care costumana? Aici? Unde poti dau silver? Asta? Imi dau cu silver Ce-i asta? Schimba titlul aia, zic Las mechiori x9 Si la cuncara românia Uite cat e asta de românia Dau un cupon, ceva nu se scunde si pe aici? Am 14 de asta? Aaaa, stai ma, ca ne mai facem de un cupon cu astea cred Fiam de aici Că e 6 per 6 Poate asa Ne luam si de astea ma Dăm la asa 8 Dăm cu silver Dăm cu silver Așa da Așa mai zic Unde e aici? Unde e o? Asta E ce trebuie? Asta Dacă mai nu știu, știu să fie acolo Bun Și mai avem încă un de asta Nu, băi, nu mai lăcu-l înapornă E în gâtul supra Hai cu un cupon, frate Ce să ne dea? Ce-i vrea, deci, nu? Nu dă puțin emoți de fiecare dată când se învârte chestia aici, nu? Dar, ăla cred că e chiar cel mai prost Drop pe care poate să-ți-l da Astea chiar sunt nicio zase aici, nu? Grafiturile astea Deci astea chiar sunt nici măcar niște silver În adevăr, e? Mai e ceva înapoi de un graffiti de ăsta N-am folosit niciodată Nici nu am butonul pe ecran De-aia am ascuns-e, nu știu Unde sunt butonile alea Da, da, asta zic Ex-o Păi au avut alt rosturi până acum și nu prea au făcut treaba, erau aia cu Black White cu... E așa Mai mulți Și nu prea au făcut treaba și acum cred că i-a lăsat... Așa și-au luat alt rosturi, a luat alu Allboy De... The Allboy, Tulika, Evo Station și încă unul Nu mai știu care Am câștigat pe perechii de envelope aia, zic Da, trebuie să mai fac care și care pentru piepteziu, trebuie, trebuie Ce pediție e pentru PNGC? Bă... Bă, nu știu, eu zic că Alpha se va n-o să rupă Nu știu, am așa o presmițire că Alpha se va joacă bine Mai ales că au avut ăsta aia Nu știu dacă merg, dacă nu merg acum, cât se duc Eu cred că... Au să dea să sara Da, nu știu Cine știe Echipele de pe Est sunt prea bune, bă, nu știu Nu știu cât de vine o să joace, eu sper să fac echipele de pe Vest, treaba Dar echipele de pe Est sunt prea bune Și Infinity și STI și Nova și celelalți STI Mulți, mulți Și... Dunguana e Dunguana e Dunguana Gaming Japonezia Mulți, bă, mulți Mulți, bă, mulți Prea multe echipe bune pe Est Și pe Vest, da Cine știe Să văd în ceva că nu a viși Alpha 7 Echipele astea Depinde, nu știu cum joacă și Mechelix Cine știe Noi am văzut Contra echipele astea N-au văzut niciodată Să văd cum joacă contra echipele astea Care sunt acolo Adică, mă rog, de când am început să joceam Hai, zic, Ruby Miroar? Nu, închef-o Cât timp vorbim, eu vreau să mai... Mai faci nici ceva, n-asupere, bă Să văd pălbert Faci aia din finala mare, bă Dacă mă lasă, dacă așa avea voie, aș face, le ales de-aia, să mai chiar Aș face viau-partie, să mă intam la PMGC Ar fi prea mișto Să putem Preblană Dacă nu A, e, cât se fă Aș face Parca miștirea, nețință, îmi schimbse, tărle, aici Nu știu ce am intrat de aici Că să nu poți... Da, să nu am probleme după aia Cu competitiv cu ăla, că gen În rulebook acolo, la PMGC, zice că n-ai voie să faci slide-ul și n-ai voie să faci chestii Dar o să intre Dar ce mai probabil nu, că știu că m-a întrebat Ce la EUC Și n-am avut băi Sensibilitățile Astea sunt Dar sunt curios cum mai sunt 4 de... Seterile de 4 de zete Mai am pe aici? Mai am dacă e FPP Nu am voie să fac de rog Adică nu am voie să fac live cu timp Practic să fac live la live-ul lor, știi? Re-broadcast Nu am voie să faci Da, îmi fac... Îmi fac un alt cont de YouTube, băi, adic Păi te iubesc, ea mea de echipă era frum să vină la învoi cu aia Ce trebuie are omul ăla cu noi? Nici noi români, nici nimic Cum se vine ăla mea? Da, sunt la echipa lui Ce trebuie are player-ul ăla? Ce random Păi Radix face live-ul acolo de la penis Păi da, da Gen, noi jucăm acolo și pe noi ne pot penaliza, știi? Avem reguli, noi fiind jucători acolo Lui nu prea au ce să-i facă, sau altora Decât să le dea un claim sau ceva Dar în rest n-au ce Cred că nu au ce să-i facă Cred că nu au ce să-i facă Cred că nu au ce să-i facă Facem live nelistat Pun link-ul pe Discord și... Aia e Și gen nu fac live-ul Teoretic De când ne uităm așa nu e împreună Asta nu e, n-au cum să-i interzică Da, ce mai probabil Ce mai probabil așa o să facă Dacă nu ne nasă Da, ce mai probabil așa Înțeleg că nu au răzut românii Păi degeaba Gen Dacă e live nelistat Adică teoretic e E ca și cum N-ar fi, știi? Nu contează, n-au ce să zică Așa nu am atunci Așa nu e trebui Așa nu e trebui Nu ai mai câu Așa nu trebui Așa nu e trebui Așa nu e trebui Așa nu e trebui Da, ce mai probabil Așa nu Eu sei que se me ajude a pensão Da, catea 6 mechor 6 mechor e 3 zile Ele bate skiller pe Damien ��pên Nunam seulesc nimic Deci, b думаю, esti ok? Cu oportun Nu este secrete D emotional 1 minuto 2 minuto Zitb Mama E aí E aí E aí E aí E aí que renda, genial não sei do que eu não sei não sei não arvores não sei não sei Mas isso é que é o %100, 80% 70% Eu vou botar bilet, rapidamente Aici o que a gente vai ver se a... Não creio Sim, sim, pode ser clássico, mas não na sítia o sa dau nici ce este un bootcamp ce mai distrum pe ziut ca era pe ziut ca nu? pune zbeturi frate pune zbeturi si ii strangem aici frate haide ce match-up vreati sa vedem? ce match-up vedem si noi in seara asta ca am urm de 7 zile care vreati sa bata? care cu care si noi punem beturi frate? aia zica ca si ex-o si pistrui aia zica ca si nu anachin si pistrui frate deci te rog nu e caza pe octavia n-aia zic ce anachin si pistrui frate totusi ce aia zica ca si anachin si . 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 que foi que eu cheguei Oricum, estamos no sul georgio, por aí, olha, facem rotatia, me pregatim para scrim, meu frate. Olha, eu acho. Não sei, eu sou o que eu dico a ver, sei que se me ia. Eu pensei que eu vejo mais um o logístico de cor em direcionais E aí eu acho que é ok Mas eu vejo E aí eu sei 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu acho que eu não iau KG originalmente Aí eu digo Pai, isso é preciso, irmão Isso é correspondente, não? Eu digo isso KG são soluções a todos os problemas da originalmente Olá, Bogdan Qual é a questão? Pai, meza Qual é a firma orgulhosa que é top? Não, eu não vou dizer, meza Pai, meza Classics Asta suntem da lei de estudio Não trece a estudiar, não? C Abre a parte Abre a parte Abre a parte Eu não sei que eu sei como se o nomear Não vou te ver, não vou te ver São tunelos de rebotear o recheio de gen? Eles são transparentes, são transparentes E são o cabelo detaçoável Eu não sei como se o nomear, frate Ah, não sei Não sei Poxa, sensibilidade O que você tem a ver com o parede de castigo? Depende da qual você usa, mas não Não sei Meio que não vou, Dr Ihrer 1,2, vamos com a primeira Nowa que vou fazer 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Não é necessário, não é necessário, não é necessário, não é necessário, não é necessário. Se justifica que são super-sumpe. Se fosse mais complexo, se fosse mais necessário, ok. Não fiz nenhum kill-segurado. E aí 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 Não, bom, não sou eu, sou eu, Damian Sou Toaima, é alto, repede Oh my God, it's your boy. Ah, sim, o biba-se repede, porque eu te-am dado. Ah, da, tudo por mim de aia. Ah, da, tudo por mim. Ah, mas, eu te-am dado aia, sim, sim. Ah, tu te-am dado aia, sim, sim. Ah, tu te-am dado aia, sim. Ah, ai uite-i, bai. Ah, ala, am vrut sa scap si eu. Nu dau codul, frate, nu dau, nu dau codul la sensibilitate. Ti-ai doua secunde, efectiv, sa copiezi. Ne-am aratat acolo. Deci, cat timp scriai astea cinci mesaje? Iti lua jumate de timpul asta sa le iei, sa le copiezi. Zic si asa. Ce laixe daibu si le celui. Arata ei dúbui, arata ei bai. Arata gamba, arata gamba. Arata, arata ei fumo n Quer коi-alui. Arata. Arata lua 살아, arata am Startup appara ra düşenna la, arata helusetrofistorosu wa sua eivindardanız fumo. Eu não entendi que é mais fácil de copiar sensibilidade de copiar o código. Não sei bem, se parece que a copiar o código de copiar o código de copiar o código de copiar. E aproape de același efort. Eu não entendi de ce vrei o código, não entendi. Não sei o que eu estou fazendo. Eu não sei se digamos que é mais ainda. não é da vossa não é da vossa danos que eu vou provar não escrao Eu vou começar a ver o que eu falo Não é bom o que eu falo Além do Discord, eu vou começar o Discord E aí vai tudo Eu vou começar a ver o Discord Acum efectiv, nici măcar nu mai am sensibilit ați lăsa Pe fiecare arămea făcută Ca să zici că bă, ce arată aici, nu e așa Efectiv Decât să le luați de acolo clipului dacă vreți O que é o que é o que é o que é o que é? Până eu găsesc unele care îmi plac cea mai mult După aia, după ce le găsesc, ele îmi pun înapoi Da, până eu não sei lá, masina, cem mai nimic Ai, bine, cerai-cou Mău, ce moment de tacra azi Hai, aia zic Doamne, pentru că am avut tăia atunci Acum trebuie să te luci măgără, frate, să Dintr-o zonă Oh my god, it's your boy, Sonic Să-l să faci, văi, păi, ești a, frate, tu Hai, suu Mieci rata damia, mieci rata Nu potrrat, nu potr Căcubam Mereu răsmi răskim da, înskă să mără măskim măsălă Alică, ți-l Nu, ți-l bădă Nu potrrat, vizia o, a să mă do tej sănă, nu potrța o cață Hăi, arde, nici rata Mereu rata Mereu rata Eu vou virar de 4, vou virar de 5 Bine é que eu vou virar de 4 De aici, frate, que... Opa! N-a schimbat o que eu vou virar de 4 com capacão de avião um Um saludo 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 Ainda não se parece. E aí. Não, não se descegue. Não, não se descegue. Não, não se descegue. Tomei, não se descegue. Apenas como a gente vai resolver. Fique atento a gente. Achei muito isto. Esta vinha a gente. Esta é a gente. Esta é a gente. Esta, frate, GK4D que eu vou dar uma vez. Deixa eu pegar essa aqui. Essa deve ser. Essa deve ser. de curiosidade não é que nem o renda que é é é é é é o o o Não, não, ficou com o scopo. Não tem nada que se afetasse o porrão de 10 segundos. Não é um atribuía de 13 segundos. Não... Não é uma se afetasse. Ficou que tiraram de 10 segundos. Aham! Aham! É um semn, frate, é um semn, eu não vou mudar. E um semn, eu não vou mudar. Gata, não, não a botar. É um semn, eu não vou mudar. Não, eu não vou mudar. E aí Prea muito bom eu mori depois, esti nebun Má rog, astea Daca mori ca mine, que a treinat-o, da Bê, stai N-am dat sonho? Haha Pai que trebuie sa văd replay eu, esti nebun Haha, ce termina Efectiv, am intrat Am intrat La ala onde selectez mapa Esti nebun Esti nebun Não fico nimic, não fico Mãe, como a voce, pelai Dica, tam intrat acolo Esti nebun Esti nebun Nasca Mãe dê-me o chance O ultimo chance O Esti nebun O O fantôme é o bâtona meu por acolo Um minuto, se fite atenti Never! Asta-i al meu É doar așa que a escut-o, um minuto, se vezi ca... ...il castig, frate Mersi, frumos, Razvan! Pe droga, supercer! Mersi, mersi, bro Uite, vezi la... ...turt, nu e să-l mă duc, frate Exact, o minuto a stat în obișnuit, noi vin, frate Umă, ăsta e și-a dintre aici Cine bun, n-au nicio șansă ... 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 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Eu preciso de uma arma. Mas... Eu preciso de uma arma. De tal forma. O que é isso? É que o que é isso? E aí O que é isso? É bom, é bom, é bom. É bom. O que é isso? Cê é que eu vou fazer tudo isso? É que eu vou fazer tudo isso com a colinha. Vamos lá, frate. Gata. E aí. É ruim. O que é que eu vou fazer? Não, não, não. Não, 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 não. merda não Deu, de facto, o tinta o que a inversa é zero. O ponemos assim. Apera. 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 Ok. Ok. Mare. Mare. Vamos lá, Késar. Merci, Sane. Merci, Misfrança. Mare. 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 M Rouge. o que é que é que é que é o terceiro? E aí E aí E aí E aí E aí E aí recuperam que é gaga super camas são extrem quase que o é é é é é é é Vamos lá. 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 O que é isso? 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 Não posso. Ok, eu bato não pego, eu bato para dar. Obrigado. 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 Olha como afrata. Ai, esse aqui é o teu custo, né? E aí, não pode ser feito um hit, frate, mas o que fazemos aici? O que é um problema, ou não? A foste, frate, parte de trabalho. Am dado 3 hit-uri. O que é que você vai fazer? É muito fácil de ter tis. esse é o que estou falando. Eu não estou com certeza não. Eu vim. É grave, frate? É grave, é grave. Cã-s dofão. Fã-bãe se mea, seu pai. Porque? Se faci aici. Doar ca-s fi eu aici. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Eu vou pegar o driver, mas o driver de aqui é uma coisa mais escuta. Olha o Kitties. 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 Olha o Kitties.